Fala meu Brasil, e aí como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui quem fala é Marcos, trazendo mais um bônus grátis sem depósito para vocês. E lembrando, a gente está começando esse canal do zero, porque o YouTube baniu o nosso último canal, né? A gente estava com cerca de 5 mil inscritos, e infelizmente o YouTube fez esse favor de banir o nosso canal. Mas como nós somos brasileiros e não desistimos nunca, estamos começando esse canal do zero. Então eu gostaria de pedir humildemente a você que não é inscrito no canal. Se inscreva, se você gostar do vídeo, deixe seu like e ative o sininho das notificações para você ficar sabendo sempre em primeira mão dos nossos bônus aqui no nosso canal e também lá no nosso site. Valeu? É, pode crer. Então vamos para o bônus de hoje. O bônus que eu trago hoje, bônus grátis sem depósito, é da 555BR. A 55BR está te dando R$ 5,00 inteiramente grátis somente pelo seu cadastro. Você vai se cadastrar, vai confirmar o número do seu celular, vai cadastrar a sua chave Pix para você poder fazer os seus saques. Que a 555BR vai te dar R$ 5,00 para você experimentar a plataforma. Mas Marcos, onde é que está? Como é que eu faço para me cadastrar? Onde está o link dele? Onde é que está o link do site? Simples e fácil. Primeiro passo, desce aí até o primeiro comentário fixado que vai ter o link do nosso site. O bônus sem depósito.com.br Somente no bônus sem depósito.com.br você vai achar os melhores bônus grátis sem depósito do Brasil. Clicando aí no link, você vai ser direcionado para o nosso site. Chegando aqui no nosso site, a interface do site é simples, fácil de ser entendida. Aqui você vai achar vários bônus. Você vai achar aqui... Nós temos aqui esse grupo Slot Winner, que é um grupo de WhatsApp que vai te dar horários de jogos dos slots Fortuna Tide, Fortuna Ox, Fortuna Mouse. Temos aqui o grupo Mines mais 10 do jogo Bonanza, lá da BetMidas. Se você se cadastrando aqui pela BetMidas, você vai ganhar R$ 10,00 para jogar o jogo Bonanza. Você também vai participar do grupo no Telegram do Mines, onde você vai receber os dados, os sinais de onde estão as bombinhas e as minas para que você possa ganhar junto com a gente. Eu quero ir para lá, mas hoje nós estamos falando do bônus da 555BR. Como é que você faz? Se você estiver usando o celular, no cantinho superior direito vai ter três pontinhos. Você clica nesses três pontinhos que vai abrir do lado esquerdo uma aba cheia de opções. Você desce até melhores bônus. Quando você clica em melhores bônus, vai abrir todos esses bônus que vocês estão vendo aqui. Todos eles ainda estão valendo. Bônus da aposta ganha, da BetVitória, HotScores, VaiDaBet, BetMidas, NNBet e o daqui da 555BR. Clica sobre o bônus da 555BR que você vai ser direcionado para essa parte aqui do site. Uma pasta criada especialmente para essa plataforma, onde você vai ver todas as informações e também esses botõezinhos aqui. Aqui ó, que se você clicando, você iria acionado para a parte de cadastro do site. Descendo aqui mais um pouco na nossa página, você vai ver que tem essa parte aqui. Aonde eu te ensino a como fazer o seu cadastro. Aqui é onde você vai fazer o seu cadastro. Vai colocar o seu nome de usuário. Vai criar sua senha. Confirmar ela. Colocar o seu nome completo. Clicar em cadastro. Vim aqui ó. Quando você fizer isso, vai aparecer essa mensagem. Você clica em vai para. Que é onde você vai também colocar o número do seu celular. Nessa parte aqui, você vai colocar a senha que você criou. Quando você colocar a senha que você criou, vai para essa outra parte aqui. Onde você vai colocar o seu número de telefone. E vai clicar aqui em obter OTP. Fez isso. Você vai ser direcionado para essa parte. Para você já clicar aqui e receber os seus R$ 5. Quando você clicar, vai aparecer essa mensagem aqui. Que é a mensagem falando para você cadastrar o seu Pix. Você vai primeiramente em saque. Lá em saque, você vai criar uma senha de saque. Criou uma senha de saque. Vai ser direcionada para essa parte aqui ó. Adicionar conta. Quando você adicionar conta, vai vir para aqui para Pix. Você clica em adicionar Pix. E aqui você vai escolher o seu Pix. Seu CPF, e-mail, número de telefone, chave aleatória. Coloca o seu nome. Coloca o tipo do Pix. E aqui o número do Pix. Falando, fazendo isso. Você volta para a interface principal do site. Clica aqui em missão. Que você vai ver que vai estar apto a receber os R$ 5. Clica aqui em receber. Que o seu R$ 5 vai estar disponível para você. Rollover. Não tem muitas informações. A informação que tem aqui do nosso rollover. É que o site pede que você compra 5 vezes o valor do bônus. Então R$ 25 você cumpriu. Aí você já tem direito a sacar algum ganho. O saque mínimo que a 555 BR permite é de R$ 25. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal. E também ativa o sininho das notificações. Valeu. Um abração. Fique com Deus. Tchau, tchau. E até mais.